Olá a todos, vamos aqui resolver mais um probleminha de operações unitárias referente a modelo de distribuição granulométrica, problema simples, só que exige um pouquinho de organização dos dados. O problema descreve a situação. Para análise granulométrica a seguir, utilize os modelos sigmoide e rrb para definir qual modelo melhor se ajusta aos dados experimentais. Então a gente tem aqui uma tabelinha que foi a tabelinha utilizada, ela foi montada com base nos dados experimentais obtidos em uma análise granulométrica, uma análise de peneiras. Então a gente tem aqui diferentes diâmetros, que podem ser considerados diâmetros médios de partícula, seria o diâmetro entre duas peneiras e as massas retidas em cada peneira. Então quanto de material ficou retido referente a esse diâmetro de partícula. Então aqui a gente vai precisar, na verdade, utilizar o Excel. Eu já tenho aqui a resolução pronta, mas a gente vai fazer aqui uma discussão. Então aqui a gente tem os dados fornecidos no problema. Para que a gente utilize os modelos, e a gente vai fazer, no caso, os modelos pela forma linearizada, a gente vai precisar necessariamente determinar essa coluna aqui, a fração passante, já que a variável x do modelo representa a fração passante. Para definir a fração passante, a gente vai precisar determinar a fração retida, retida acumulada, para então determinar a fração passante. Para determinar a fração retida, a gente vai precisar determinar qual é a massa total que foi utilizada na análise. Então, 755 gramas. A fração retida em cada peneira é a massa que fica retida na peneira, dividido pelo total alimentado na análise granulométrica. Então aqui a gente faz isso para todas as linhas. Obtemos aqui uma fração retida para cada linha. A fração retida acumulada é a fração que ficou retida na peneira, mais a fração que ficou retida nas peneiras de cima. Mais as frações, melhor dizendo. No caso da primeira peneira, vai ser só ela. A segunda peneira vai ser a fração que ficou retida na segunda peneira, mais o que ficou na primeira, que dá 0,0584. Na terceira, vai ser quanto que ficou na terceira, mais quanto que ficou na segunda, mais quanto que ficou na primeira. Ou simplesmente o retido acumulado da peneira 3, mais a fração retida, melhor, a fração retida acumulada da peneira 2, mais a fração retida na peneira 3. E a gente faz isso também para todas as linhas. A fração passante é simplesmente a diferença entre a fração retida acumulada e 100%. Então, se ficaria 1 menos x ra, me dá a fração passante. Ah, é o quanto que não ficou retido, ou seja, quanto que passou. A equação aqui, a gente tem y, log de 1 menos x sobre x, é o nosso y. Então, a gente vai precisar determinar log de 1 menos x sobre x para cada linha também. E a nossa outra variável é log de d. Então, a gente tem log de d, que representa o nosso x, o nosso x da função. Então, aqui a gente tem o xp, que seria o nosso x. Então, 1 menos x dividido por x, a gente faz para cada linha. Com a observação de que 1 menos x é exatamente a fração retida acumulada. Mas a gente pode utilizar diretamente x ra ou 1 menos xp, a gente vai chegar na mesma resposta. A gente faz, então, essa coluna. Depois, a gente faz o log desses valores. Obtenha essa próxima coluna. A gente vai ignorar o último valor aqui, já que a gente não existe o log de 0. Então, por isso que deu esse erro aqui. De qualquer forma, a gente tem pontos suficientes para fazer esse ajuste. Então, finalizando, a gente fecha com a coluna log de d e plota, insere aqui. A gente insere um gráfico de dispersão. Nesse caso, já estou com o gráfico pronto. A gente adiciona dados aqui. Nesse caso, eu vou excluir para a gente ver como é que ficaria. A gente vai adicionar dados. O x seria todos os dados dessa coluna. E o y seria todos os dados de log de 1 menos x dividido por x. Aqui eu já fiz o gráfico, já está ajustado aqui. Não vamos perder tempo com isso. A gente, traçando uma linha de tendência, a gente obtém essa equação aqui, essa função. Então, o coeficiente angular menos 2,6169. x seria o log de d. Menos todo esse termo aqui, p log de d50, é igual ao coeficiente linear, que é menos 0,2702. Forneceu um coeficiente de correlação altíssimo aqui, 0,997. Teve um excelente ajuste esse modelo. Fazendo para o modelo RRB, se a gente for olhar aqui a equação linearizada, a gente precisa obter esse termo aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Uma coluna de 1 sobre 1 menos x, depois uma coluna de log neperiano de 1 sobre 1 menos x, e depois o log do log de 1 sobre 1 menos x. A gente vai obter essa coluna aqui. Também é em função de neperiano de d. Então, a gente faz o mesmo procedimento. A gente adiciona um gráfico de dispersão e pede para inserir uma linha de tendência. Essa linha de tendência fornece uma equação e um coeficiente de correlação. Então, se a gente for comparar os dois modelos, para esse caso específico, essa distribuição se ajusta melhor ao modelo sigmoide. O modelo RRB é um excelente modelo. A gente vai ter muita facilidade de ajustar dados. Esse ajuste não está ruim, mas ele está inferior ao ajuste do modelo sigmoide, que seria o modelo que a gente provavelmente iria optar em trabalhar com essa distribuição. Então, aqui seria a resolução desse problema.